Olá, Rosinha, só quero dizer que eu gosto de você E quero abandonar esta vida em casa Você me invente, sou amor, e agora o que vai ser? Não deixe o meu coração sofrer Olá, Rosinha, só quero dizer que eu gosto de você E quero abandonar esta vida em casa Você me invente, sou amor, e agora o que vai ser? Não deixe o meu coração sofrer Não vou fazer mais bobagem nem querer outra mão Sou você, minha mãe Vamos ver se resolvem me dar este beijo pra cá Que eu já estou cansado de esperar Não deixe o meu coração sofrer Não deixe o meu coração sofrer Não deixe o meu coração sofrer Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.